Carnaval 2023, Passarela da Cultura, Acha Pink, Margareth Menezes Gente, ela é muito rainha, ela é maravilhosa Eu sou completamente apaixonada pelas músicas dela, por ela, pela essência, pelo axé dela E Porto Seguro recebendo essa energia, não tem explicação Eu tô arrepiada, eu tô quase chorando aqui, sério Um carnaval com grandes homens da música baiana Já teve aí Afrodisíaco, onde daqui a pouquinho vai ter Holodú e Margareth Menezes Relembrando as grandes letras e a real música baiana Trazendo a cultura, né? De volta a cultura, essas músicas incríveis Todo um repertório que faz a gente lembrar uma nostalgia maravilhosa De um carnaval que valia a pena, né? E a gente tem que trazer essa raiz, essas coisas gostosas Porque ao tempo, pelas músicas que estão vindo Parece que tá se perdendo a raiz do carnaval Hoje é TikTok, é paredão E muita coisa tá se perdendo Eu gosto de TikTok, eu gosto de paredão Mas eu também gosto do carnaval, eu gosto da raiz Eu gosto do que vale a pena trazer de lá pra cá pra gente lembrar Há atenção! Há atenção! Há tanta coisa! Que dou parte! Entra!